O Bloodborne lançou há uns 7 anos e durante esse tempo, no fundo do meu ser, eu sempre esperei para eles revelarem uma coisa que tinha no jogo de forma oficial. Até então, apenas os fãs especulavam e tentavam montar o quebra-cabeça, mas nada era muito concreto, até agora. E eu estou muito feliz aqui de anunciar que, pelo menos para mim, é uma coisa que eu acho importante sobre algo que foi revelado de forma oficial. E o que é isso? Bem, vocês sabem, e eu trago muitos vídeos aqui relacionados a isso até, que as letras de Bloodborne, elas têm um significado em latim, e elas contam um pouco da história dos chefes. Porém, né, desde então, desde que eu trouxe até aquele meu vídeo falando da genialidade musical de Bloodborne, por exemplo, Tudo tinha feito com o esforço dos fãs que tentaram ouvir e tentaram ao máximo deduzir o que estava sendo dito em latim. Porém, embora muitas coisas pareciam corretas, existiam muitos erros que agora foram postos à tona, porque nós temos, pelo menos, música de dois chefes, e para mim são uma das duas melhores músicas do jogo, reveladas de forma oficial. Há alguns meses atrás, eu trouxe um vídeo falando sobre as letras em latim de Elden Ring, e depois eu comentei que essas letras em latim haviam sido desmentidas pelo usuário Magister Organi, que foi no Reddit e expôs que tinha coisa muito estranha ali e que estava errado. Esse próprio usuário, o Magister, ele foi atrás ali dos produtores musicais de Elden Ring, e conseguiu descobrir que as letras, a música de Elden Ring, são apenas samples, são letras, pedaços de letras, totalmente feitos para soar de uma forma de língua antiga, mas que não tem muito a ver com latim e não são feitas para formar frases prontas. Isso fez o Daniel Osmos, que tinha publicado essas letras em latim de forma errada, achando que tinha escutado alguma coisa, ele fez um vídeo até pedindo desculpas depois e falou que sim, estava tudo errado e que nada daquilo fazia sentido. Porém, a pulga ficava atrás da minha orelha, porque, embora os outros jogos Souls pareciam sofrer do mesmo mal de Elden Ring, nenhuma tinha uma letra conclusiva, o Bloodborne era o único jogo que a letra parecia ser clara, e era muito audível ali por parte do jogador. A gente realmente ouvia com voz clara o coro da música. E eu fiquei com muito receio de falar, será que tudo foi fruto da mente da galera achando que estava ouvindo uma coisa e, na verdade, não tinha sentido nenhum? Então, eu preciso avisar que o cara que desmentiu, que é o Magister Organi, ele simplesmente é brasileiro. Inclusive, ele tem um canal no YouTube que é o Antonius Tertius. E ele entrou em contato comigo há alguns meses atrás e desde então, de vez em quando, a gente troca umas mensagens. E dentro dessas mensagens, ele tem comunicado, tinha falado comigo, que estava atrás das letras de Bloodborne e das letras oficiais. Eu estava bem animado para isso, porque eu queria realmente ver se tinha muita coisa errada, se as coisas faziam sentido de fato ou não. E então, ele me compartilhou uma troca, uma série de trocas de e-mail, com um dos produtores musicais que participou do próprio Bloodborne. E sim, ele conseguiu a tradução oficial de duas letras. E duas letras muito importantes para mim, que é a do Ludwig, que simplesmente é a melhor ST do jogo para mim, e a do Lawrence. Eu acho que só para ter ficado completo, faltava o cara ter mandado a do Germa. Mas enfim, né? São duas que são muito cantadas e tem muita letra. E seria muito interessante ver a forma oficial dessas traduções. E sim, de fato, isso foi conseguido, o produtor mandou. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as letras dessa música. Vale lembrar que eu não vou colocar as músicas na íntegra aqui. E se você quiser conferir na íntegra, eu vou deixar o próprio canal do Antônio aí. E os vídeos dessas duas músicas linkadas na descrição. O que a gente vai fazer aqui é analisar o que essas letras falam e o que elas implicam na história e como elas estão condizentes em parte com a história do jogo. A letra do Lawrence, eu devo dizer que os fãs fizeram até um trabalho interessante. Não tem tanta discrepância, tem sim muitas diferenças, mas não é uma discrepância tão longe assim, tão absurda da original e da que foi ouvida pelos fãs. Que inclusive foi um ótimo trabalho de ouvido dos caras. Já a do Ludwig, ela tem mais diferenças. Tem acertos, mas tem muito mais diferenças aí do que a versão dos fãs. Inclusive a versão do Ludwig, ele mandou ali trechos que são inaudíveis. Porque é só um coro cantando de fundo, mas de fato o que o coro está cantando ali tem letra. Uma coisa que eu preciso explicar também é que o Antônio, que foi atrás dessas letras, ele é graduado na USP em letras. Ele estudou italiano e latim. Então ele pegou parte dessas letras e ele percebeu, e também trocando ideia com o produtor, percebeu que muitas dessas letras, elas não seguem uma gramática correta. Elas foram entregues de uma forma que eram para suar em latim, para funcionar com um tema específico. E eles fizeram essa adaptação. Porém existem erros aí sim na gramática do latim. E no vídeo dele oficial aí, ele faz essas correções também, caso vocês estejam curiosos. Então vamos falar primeiro do primeiro vicar, que é o Laurence, e a sua letra. A letra do Laurence diz o seguinte, Se desejai o sacramento, sabei que serei expremiado com o sangue sagrado. Serei expremiado com o sangue sagrado secreto. Alcança a humanidade sua resplandecência e aperco. Ó sangue sagrado. Esse primeiro trecho diz sobre a própria igreja do sangue, que o Laurence era líder e parte da fundação da igreja do sangue. E essa igreja fazia o uso do sangue. E o sangue, na história de Bloodborne, com o seu uso excessivo, fazia as pessoas se transformarem em fera. Porém, antes disso, eles deixavam as pessoas mais poderosas, elas se sentiam superiores, mais humanas. Isso diz, alcança a humanidade, a sua resplandecência. Porém, com o uso excessivo de sangue, as pessoas perdiam tudo isso e se transformavam em feras. E por isso que dizem que aperco. O sangue, embora fosse tratada de forma sagrada pela igreja, ela também era algo muito perigoso. Então, era como se você precisasse ser uma pessoa santa, uma pessoa devota pra você não cair e se perder pelo sangue. Então, era como se você precisasse fazer o uso do sangue, mas você precisava ter uma mente preparada pra isso. O que não era bem verdade, né? Porque dava ruim de qualquer jeito. Tanto que eles falam na letra E nós temos esse trecho Isso aqui é possivelmente o próprio Lawrence que se transformou em fera, né? Ele é o primeiro vigário. Ele falando pra si mesmo, ele lembrando das palavras do William. O William e o Lawrence, eles eram ambos amigos, né? Ambos muito próximos. Porém, o William abandonou o sangue por causa disso E ele continuava sempre falando pro Lawrence pra ele temer o sangue E temer o sangue antigo, porque de fato ele era perigoso Só que o Lawrence ignorou isso Ele se separou do Mestre William, né? E fundou a própria Igreja do Sangue, onde ele continuou pesquisando sobre o sangue Ele continuou confiando E pra ele era a única coisa que eles podiam confiar Então essa letra expressa muito bem a própria história E queda também do Lawrence se transformar numa fera E se perder pro próprio sangue Maravilhoso Junto com a Igreja da Cura, né? Nós podemos ir pra letra do Ludwig Que faz parte da Igreja da Cura também O que que acontecia na história do Bloodborne? Muitas pessoas que faziam o uso do sangue se transformavam em feras Então a Igreja da Cura meio que ao mesmo tempo que dava o problema Ela vendia a solução Essa solução eram os caçadores da Igreja Que serviam justamente para caçar as feras que foram transformadas pelo sangue Mas os caçadores da Igreja também faziam uso do sangue E eventualmente eles também caíam e viravam feras E era um ciclo infinito E o Ludwig foi um desses caçadores e isso aconteceu com ele Embora ele tenha sido um dos maiores ou o maior caçador da Igreja Ele caiu na tentação do sangue Fez uso excessivo E se transformou nessa fera que ele virou E a letra do Ludwig diz o seguinte Lâmina Caçador Predator Sangue ao luar Isso representa as caçadas que o Ludwig passou Caçador Senhor Honorável Ele era líder dos caçadores Tua espada está banhada em sangue Ele derrotava muitas feras Ó caçador com manto branco Viverás as lâminas da Igreja Não perdeis teu caminho à noite Nem ficas bêbados de sangue O Ludwig era um caçador da Igreja E a característica dos caçadores da Igreja Era justamente a roupa toda branca Era o uniforme deles E ele viraria Virarás as lâminas da Igreja Então ele era Ali a pessoa que respondia à Igreja Ele era o caçador da Igreja Mas essa frase falava para ele mesmo Não perca o seu caminho durante as noites de caçada Nem fique bêbados de sangue Não se transforme na criatura que ele se transformou Ó caçador do Deus Sagrado Como eu falei A Igreja adorava ali Seria os sangues Ou talvez uma outra coisa Com sua poderosa espada branca Tu não perdes teu caminho à noite Nem fiques bêbados de sangue Essa questão da espada branca Eu acredito que seja relacionada A lâmina do Ludwig A Moonlight Na sua forma padrão Ela é prateada Meio que esbranquiçada Não é azul Na forma dela arcana Com uma poderosa espada E manto O Senhor não decai para fora do rumo Bestas amaldiçoadas Correntes amaldiçoadas Torna-te a lâmina do Deus Honrado Bestas amaldiçoadas Correntes amaldiçoadas Uma só pessoa está de pé ao luar Torna-te a lâmina Para mim esse trecho é o Ludwig Falando dele mesmo Falando com ele próprio Tentando não cair Não se tornar amaldiçoado E tentar frezar ali Para ele mesmo o tempo todo Que ele está a serviço da igreja Como eu falei A igreja meio que tinha essa questão Da pessoa estar preparada ou não Receber o sangue para não cair em tentação É como se fosse um pecador O tempo todo pedindo perdão Por estar pecando E tentando não pecar Se tornar cada vez mais santo Essa era a visão deles Para não cair E não se transformar em fera E isso reflete o tempo todo Como o Ludwig Tinha o tempo todo Do este medo De se tornar uma fera E que infelizmente Isso aconteceu com ele Então caras Essas são as duas letras oficiais E se vocês forem ver As letras antigas Realmente tem muito mais novidades Inclusive a do Ludwig Ele tem trechos inaudíveis Que é apenas um coro Bem no fundo Que de fato agora Temos a letra oficial Então é muito interessante Ver como Quem estava ali dirigindo Inclusive Passou isso Falou Essa letra tem que tratar Mais ou menos disso E eles tentaram adaptar A letra da melhor forma possível Embora haja erros gramaticais Como é corrigido pelo Antônio Essa letra tenta contar Justamente o que acontecia O que acontece com os caçadores E ela está bem alinhadinha Com a própria história do jogo E meus queridos Esse aqui é o vídeo Eu estou me sentindo Meio que completo Quase em relação a Bloodborne Porque isso é uma coisa Que eu realmente queria muito ver De forma oficial Então eu fico por aqui Não se esqueça lá De dar aquele likezão Para ajudar o Antônio Lá no canal dele E você vê Inclusive A legenda completa Dessa música inteira Que são lindas Essas músicas de Bloodborne Meu Deus do céu Enfim Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E até a próxima